O Programa das Nações Unidas para o Apoio ao Desenvolvimento e Órgãos Eleitorais examinaram esta quarta-feira a tinta IndiLevel, que será utilizada para as eleições presidenciais. O Diretor-Geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, Estai Asselino Manuel Branco, garantiu que a tinta IndiLevel tem qualidade para ser utilizada nas próximas eleições. A amostra de tinta IndiLevel chegou recentemente a Timor-Leste. A equipa testou a qualidade desta tinta. O Estai, Comissão Nacional de Eleições e o PNUD também certificaram a qualidade, o processo de aquisição de tinta tendo por base na recomendação da empresa produtora. O gestor do projeto do PNUD, Tito Felipe, disse que a tinta IndiLevel está a ser utilizada em centenas de países. A qualidade desta tinta é reconhecida internacionalmente e está a ser usada em mais de 100 países. A tinta compõe de 25% de nitrato de parta. O Vice-Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Domingos Barreto, também garantiu a qualidade da tinta. A Comissão Nacional de Eleições é um órgão independente. Verificamos que a tinta tem qualidade. Espero que os públicos e partidos políticos não tenham dúvidas com a qualidade da tinta. Os órgãos eleitorais e PNUD vão convidar na próxima semana os partidos políticos e sociedade civil para acompanharem o processo de teste. Recorre-se que o Ministério da Administração Estatal alocou 300 mil dólares para a aquisição de tinta para ser utilizada nas eleições presidenciais. Verônica Barros, Lucas Monteiro, RTTL.